O deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, conversou com a repórter Gabriela Prado sobre o trecho em que é citado na delação de um dos executivos da JIF. Essa delação faz parte do inquérito que investiga o presidente Michel Temer no contrato do Porto de Santos. Vamos ver. O deputado federal Paulinho da Força negou o que disse a Ricardo Saldi, diretor do grupo JIF, que o presidente Michel Temer tem uma fazenda no estado de São Paulo no nome do coronel militar João Batista Lima. O deputado afirmou que apenas tratou de problemas de invasões nessa fazenda do coronel a pedido do próprio presidente Michel Temer. O presidente me pediu várias vezes, eu acho que foi umas quatro ou cinco vezes que o pessoal invadiu essa fazenda desse coronel. Uma delas inclusive roubaram a documentação da fazenda e eu tive que interceder junto ao movimento para que pudesse devolver a documentação. Paulinho da Força esteve no noroeste paulista em Andeara para o encontro do partido Solidariedade. O parlamentar ainda confirmou que Ricardo Saldi frequentava a casa dele e que pode ter interpretado errado alguma brincadeira do deputado. Como eu tenho uma relação grande com o pessoal de Sem Terra, eu todas as vezes intercedi junto ao movimento Sem Terra para tirá-los da fazenda. Como o presidente pedia, porque o cara era amigo dele, alguém deve ter comentado que essa fazenda era do presidente Temer. Mas eu, comigo, eu nunca tive essa conversa com o Ricardo Saldi. Essa delação faz parte do inquérito que investiga se o presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar quando prorrogou o contrato da concessão do Porto de Santos no ano passado. Agora com esse depoimento do diretor da JTF, o delegado que cuida do caso, Cleber Lopes, deve ouvir o amigo e assessor do presidente, o coronel Lima. E olha só, a Secretaria de Comunicação da Presidência disse à imprensa nos últimos dias que Michel Temer não possui nenhuma fazenda. Garantiu também que Temer jamais teve reunião com o Ricardo Mesquita e também com o Ricardo Saldi para tratar sobre assuntos ligados ao Porto de Santos. E complementou dizendo que não interferiu em nada na CODESP em favor da empresa Eldorado. Obrigado. Obrigado.